Então, gente, sejamos todos bem-vindas e bem-vindos nesse nosso retorno depois do recesso, que eu espero que vocês tenham tido muito proveito, um recesso cheio de saúde, de paz, de tranquilidade, e que agora voltemos todos cheios de muitas manadas de pensamentos positivos e de expectativas e perspectivas muito boas, e que tenhamos momentos cada vez mais exitosos, nesse processo formativo que estamos aqui dando continuidade. Então, agora nós teremos, pelo calendário, a oferta das disciplinas C e D. Então, agora iniciaremos com a professora Andréia, com a disciplina Práticas de Leitura, Interpretação e Produção de Textos. Eu gostaria de chamar a atenção para, antes de falar da professora Andréia, passar a palavra para a professora Andréia, chamar a atenção para algumas datas, para esse primeiro módulo. Então, nós temos às 20 e 10, a disciplina de análise do discurso crítica, a repercussão no ensino com a professora Vaneuza. Então, essas duas disciplinas C e D, elas irão de 17 de janeiro a 7 de fevereiro. 7 de fevereiro nós temos a entrega da atividade avaliativa, da atividade da ARA. Depois nós temos, 14 de fevereiro a 14 de março, nós temos as disciplinas E e F, que é a língua portuguesa e literatura brasileira ligada às novas tecnologias com a professora Mariana, e a disciplina F com análise linguística na construção do sentido do texto com a professora Thelma. E aí nós teremos, de 14 de fevereiro a 14 de março, essas duas disciplinas. 16 de abril nós teremos, portanto, o final do primeiro módulo. E 18 de abril nós iniciaremos o segundo módulo. Então, só para que vocês fiquem atentos, porque agora nós teremos, em alguns momentos, períodos mais curtos na oferta de duas disciplinas. Nós, da coordenação, e as tutoras Bárbara, Gilda, e todos os professores, estamos sempre à disposição para que vocês estejam dando conta de fazer todas as atividades e fazer um trabalho bem adequado. O áudio está baixo, gente? Alguém disse que o áudio está baixo? Está bom. Está bom? Então, se tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, vocês viram que a atividade aplicada, ela foi... O prazo foi estendido até dia 22, e eu gostaria sempre de ressaltar a importância da permanência de vocês, mesmo com muitas dificuldades, nós estamos aqui para contribuir para que vocês tenham muito êxito, e que uma permanência com qualidade, e depois uma saída com sucesso. Vou ler o currículo da professora Andréia, ela já trabalhou na outra disciplina, a professora Andréia tem formação em letras portuguesas pela Unimontes, tem posse em educação à distância pelo IFNMG, mestrada em desenvolvimento social também pela Unimontes, ela atua como revisora textual nas provas do Enem, do Inep, e trabalha com educação à distância no Instituto Federal desde 2013. Então, professora Andréia, seja muito bem-vinda, e para todos vocês, muito sucesso para as disciplinas C e D. Boa noite, obrigada, Ana, boa noite a todos novamente, sejam todos muito bem-vindos para essa nova etapa, né, nós vamos trabalhar aí com a disciplina, com as disciplinas práticas de leitura, produção e interpretação de textos, a gente vai, nós vamos nos organizar nesse tempo conforme a gente fez na outra disciplina, então eu terei 40 minutos para explanar para vocês sobre o conteúdo, e posteriormente a gente vai abrir para o debate, para a interação, a gente vai deixar aí 20 minutinhos, para a gente dialogar um pouco. Pessoal, antes de começar o conteúdo, eu vou passar para vocês, vou explicar para vocês como está dividido o conteúdo dessa disciplina, como a gente vai trabalhar essas quatro semanas, que eu acho que fica bom para vocês se organizarem melhor também, e para a gente concluir com êxito aí essa disciplina. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui com vocês. com vocês. Vocês estão conseguindo ver direitinho aí, pessoal? Estão me ouvindo bem? Sim. Obrigada. Então, é o seguinte, essa disciplina, ela está começando hoje, e ela tem previsão para se encerrar, pelo calendário, ela se encerra no dia 7 de fevereiro, então, como que, nesse quantitativo aí, nós temos 22 dias para trabalhar o conteúdo. Então, nesses 22 dias, como que eu fiz essa divisão? Essa primeira semana, nós vamos trabalhar do dia 17 até o dia 22, que é até o próximo domingo, então, hoje nós teremos a explanação do conteúdo referente a essa primeira semana, e aí vocês terão os dias 18, 19, 20, 21 e 22 para fazer a leitura do material disponibilizado nesta primeira semana, e também para participarem do fórum. A semana 2, eu coloquei aqui nesse calendáriozinho, nesse cronogramazinho, dessa disciplina específica, com a professora Andréia. Oi? Professora Andréia Bárbara. Oi, Bárbara. Você não está no modo apresentação, talvez, para a gente aqui, não está no modo apresentação, não. Não está aparecendo, você está mostrando esse calendário? Está no modo apresentação. Não está rolando a tela, Andréia, não está passando de slide para slide. Só um minutinho, deixa eu dar um S aqui. Acho que agora vai. Conseguem? Agora, pessoal? Muda de slide, só para a gente ver se vai de um slide para o outro. Muda uma página. Agora foi. Agora está aí. Agora foi, né? Ok, obrigada, gente. Vamos lá, então, recapitulando. A nossa disciplina tem aí 22 dias. Então, nessa primeira semana, aqui, nessa faixazinha azul, nós temos aí do dia 17 ao dia 22. Então, hoje é o nosso primeiro webinário. E vocês terão dia 18, 19, 20, 21 e 22 para trabalhar em essa primeira semana. Que o que tem lá na sala? Assim, a proposta é... A estrutura, né? Basicamente, é a mesma das disciplinas anteriores. É a leitura do material e a participação no fórum dessa primeira semana. A segunda semana, né? A semana 2, ela vai se iniciar no dia 23. No dia 24, nós teremos o webinário. Então, por que que eu coloquei aqui para ela se iniciar no dia 23? Para que vocês tenham um tempinho, a gente vai liberar essa semana 2 para vocês na sala virtual, para que vocês tenham acesso. E para que vocês consigam dar uma olhada no texto. E que, se possível, né? Quem tiver mais disponibilidade, fazer a leitura desse material para que a gente consiga dialogar na terça-feira, no webinário da terça-feira. E aí, após o webinário, né? Vocês terão os dias 25, 26 e 27 para participarem no fórum, fazer, quem não conseguir fazer a leitura antes, né? Fazer a leitura do material disponibilizado nessa semana 2 e participar no fórum. Dia 26, 27 e 28. Na terceira semana, ela vai se iniciar aí no domingo, no dia 29. E vai se estender aí até o dia 30, 31. No dia 31, a gente tem o webinário. Então, vocês terão aí os dias 29 e 30 para a leitura do material. Para a gente fazer esse debate na terça-feira. E terão os dias 1 e 2 de fevereiro para participarem das atividades na sala virtual. ou seja, participar do fórum. E a semana 4, que é a última semana, nós teremos aí 5 dias. Os dias 3, 4, 5, 6 e 7. Porque essa disciplina, ela se encerra no dia 7. Então, apesar de a disciplina encerrar no dia 7, eu disponibilizei esses dias antes, né? Os dias 3, 4, 5 e 6, para vocês fazerem a leitura e se prepararem para... E planejei de forma que vocês possam participar no fórum sem a necessidade de ter esse webinário antes, que é o webinário do dia 7. Então, na verdade, o webinário do dia 7, o planejamento é um fechamento, né? Um fechamento. Vocês vão participar no fórum. E no dia 7, nós vamos fazer o fechamento do conteúdo trabalhado. Mas, mais à frente, na aula 2 ou na aula 3, eu explico com mais detalhes para vocês como que vai acontecer, certo? Eu acho, assim, eu fiz essa organização e quem puder seguir, eu acredito que seja... Facilita mais, porque como nós temos aí um tempo curto de 22 dias, e após o dia 7, né? Eu não sei qual data, não sei se é no dia 9, 10, está previsto para vocês fazerem, conforme o calendário geral, está previsto para vocês fazerem as AOS, as avaliações online, referente às duas disciplinas que já se encerraram, e referente a essas duas disciplinas que a gente está começando hoje, né? Então, encerrou no dia 7, vocês vão fazer essa AOS durante esses dias aí. 8, 9, 10, 11. Vocês terão esse período aí. E no dia 13, vocês já começam as próximas disciplinas. Então, é só mesmo para vocês se organizarem. Esse calendáriozinho vai ficar disponível lá na sala virtual, tá? Caso vocês precisem acessar para facilitar essa organização aí. Com relação ao conteúdo, o que é que nós vamos trabalhar durante esse período, durante esses 22 dias? Na semana 1, nós vamos tratar sobre a prática da aula de português, a oralidade, a escrita e a leitura. E vamos tratar também sobre a relação oral-escrito no ensino de língua portuguesa. Então, quais são as perguntas que a gente vai, de certa forma, buscar responder aí nessa semana 1? Quais são as perguntas, né? O que é leitura? Nós vamos trabalhar um pouco sobre esse significado da leitura, sobre o que são estratégias da leitura, o que são estratégias de leitura, como nós podemos desenvolver essas estratégias de leitura. E como nós podemos auxiliar os nossos alunos, né? A utilizarem essas estratégias para que eles sejam leitores competentes. Então, para trabalhar esse conteúdo, eu utilizei aí um texto chamado Estratégias de Leitura e Solé, Reflexões sobre Informação Leitora. É um texto que é da Silvana Ferreira de Souza Balsam e da Joyce Ribeiro Machado da Silva. E utilizei também... Esse texto, ele é um artigo, existe um material completo que é da Isabel Solé e da Ângela Kleima, só que é um conteúdo que ele é mais extenso, são livros que, acho que o da Isabel Solé tem em torno de 49 páginas, se não me falha a memória. O da Ângela Kleima também tem em torno de 60 páginas. Então, assim, pelo tempo da nossa disciplina, não seria possível, né, que eu disponibilizasse para vocês o conteúdo na íntegra, eu creio que ficaria muito pesado mesmo para esse período, para a gente trabalhar. Então, eu fiz a seleção aí de um material, né, de artigos que tratassem do conteúdo e selecionei esse material para disponibilizar para vocês. Então, esses artigos, eles têm aí em torno, entre 16 e 20 páginas para a gente poder trabalhar. Mas, assim, eu vou deixar nas referências o nome do livro da Isabel Solé, da Ângela, e quem tiver disponibilidade, puder fazer a leitura, será muito bom, ok? Então, esse é o conteúdo da semana 1. Na semana 2, nós vamos trabalhar a heterogeneidade da escrita, autor e leitor como estratégias textuais. Quais são as perguntas, né, que a gente vai procurar responder aí em relação a esse conteúdo? Existem limites para a interpretação de um texto? O que é que vocês acham? Já vão aí confabulando. Será que há limite para esse processo de interpretação textual? E o que nós podemos entender como multiuniverso da leitura e da interpretação? O que é que é um multiuniverso da interpretação e da leitura? Então, para essa discussão, eu escolhi o texto O Leitor Modelo de Humberto Eco e o debate sobre os limites da interpretação do Gerson Tenório dos Santos. Esse texto do Humberto Eco também é um texto bastante extenso e vou deixar também nas referências caso vocês queiram fazer a leitura na íntegra. Para a semana 3, nós vamos trabalhar o ensino da leitura, interpretação e produção de textos nos livros didáticos. E aí, o que é que nós vamos procurar e responder e compreender sobre isso, sobre essa relação dos livros didáticos com a leitura? Como fica o livro didático frente às novas tecnologias? Essas tecnologias aí, os elementos multimodais. Como deve ser o livro didático na atualidade? Será que precisa haver alguma mudança no livro didático? Como nós devemos tratar o livro didático para que a aprendizagem da leitura, da produção e da interpretação de textos seja mais eficiente? Como nós podemos utilizar de forma mais eficiente o livro didático de maneira a trazer mais benefícios para esse aluno? E aí, o texto, nesse caso, na semana 3, eu escolhi dois textos. São textos com conteúdo muito bacana, interessante. São textos pequenos, por isso que eu coloquei dois aí. Acho que os dois têm em torno de 16 páginas, o primeiro, a produção textual em livros didáticos da Josefa Adriana Gregório de Souza e o texto 2, Multiletramentos, novas concepções de leitura na era digital, da Vera Lúcia Borba de Castro Bezerra e da Roberta Varginha Ramos Caiado. Então, são dois textos aí que vão fazer essa interrelação com o livro didático, vão tratar sobre o livro didático. Na semana 4, que é nossa última semana aí, nós vamos tratar sobre a elaboração de práticas de leitura, interpretação e produção de textos para a educação básica, os diversos gêneros textuais. quais são as perguntas, os questionamentos para essa semana. Será que já dominamos os gêneros multimodais? Será que nós já estamos dominando esses gêneros multimodais, os gêneros digitais? Por que é importante que nós intensifiquemos nas aulas de português esses gêneros multimodais? Para essa última semana, a proposta é uma aula mais prática, são atividades mais práticas, de forma que a gente consiga fazer análise de atividades práticas mesmo, voltadas para esse gênero multimodal, e fazer a socialização, que a gente se socialice, os conteúdos construídos, os materiais construídos, a partir desse gênero. A atividade aplicada, ela já está disponível também na sala virtual, ela vai ser liberada para vocês a partir da semana 2, e o fórum dessa semana 4, como a gente vai encerrar no dia 7, então, o fórum, a proposta desse último fórum é uma socialização, um compartilhamento da construção de atividades, de práticas de leitura, produção e interpretação de textos, fazendo essa inter-relação dos gêneros tradicionais com os gêneros multimodais e os gêneros digitais em si. Certo? Então, vamos lá começar, então, essa é a distribuição do nosso conteúdo. Ô, professora Andréia, a Eliane disse que o áudio dela está baixo, para mim o áudio está bom, para todos vocês, como que está aí, gente? Está bom, isso também está bom, normal. Ok. Essa questão do áudio pode ser até no local lá, não sei, pode ser a questão da internet, às vezes, aqui também, mas vamos lá. o ato de ler. Como nós podemos definir o ato de ler? Será que a leitura, ela é simples? Será que nós podemos dizer que o ato de se ler em texto é um processo simples ou é um processo muito complexo? O que vocês acham, pessoal? Complexo. Complexo, né? Olha só, duas palavras, elas estão envolvidas nesse ato, nesse processo da leitura, que é a compreensão e a interpretação. Existe diferença entre esses dois termos, na compreensão, na hora da prática da leitura? Será que existe diferença? E se sim, qual que é a diferença? o que é compreensão e o que é essa interpretação? Então, interpretar o texto, o que é? São informações, quando a gente interpreta um texto, trata-se de informações que estão subentendidas, que estão nas entrelinhas do texto, que é o contrário de informações explícitas, né? São informações que a gente precisa buscar além do texto. É a partir do texto, ele nos dá pistas, né? Mas essa informação, ela se encontra além do texto. Se eu digo, por exemplo, que, suponhamos que eu fui viajar, né? E eu redigi um cartão postal para uma pessoa, para um amigo, e eu redigi que eu estava, que o lugar era muito bom, que estava muito tranquila, as férias, e que a cidade maravilhosa realmente era maravilhosa. Então, nesse exemplo, como a gente pode interpretar que há uma entrelinha, né? Qual é a entrelinha? O que a gente pode identificar aí que está além do que o texto nos propõe? Então, quando a gente faz a referência à cidade maravilhosa, a gente identifica que é o Rio de Janeiro. Então, nós temos aí uma busca, né? De uma informação que está além do texto. André, levantou a mão? Oi, pode falar. Eu acho que dá para interpretar também que realmente é maravilhosa, ou seja, que você foi lá pela primeira vez e conseguiu constatar isso. Além de saber, além de ser o Rio de Janeiro, que também é a primeira vez quando você fala realmente, você foi lá e constatou, como se você não tivesse certeza disso. Essa palavra realmente, ela reafirma que você não esteve lá. Pode ser isso também? Sim, com certeza, com certeza. A gente vai ver mais à frente que o texto, olha que bacana, que o texto nos dá múltiplas interpretações, né? e que para que a gente consiga fazer uma interpretação mais próxima do que aquilo que o autor queria, né? Falar, né? A gente precisa buscar outros elementos, de repente nenhum, um só elemento, talvez ele não seja suficiente para que a gente consiga validar essas pistas, né? Essas informações. Exatamente isso. E compreender o texto, né? Compreender texto, o que que é? É o processo de localizar as pistas e sinalizações deixadas no texto pelo autor e atribuir-lhes significado. Ela fala do Guimarães. Então, diferentemente da interpretação, a compreensão de texto, a informação, ela está no próprio texto, né? Basta que a gente faça essa localização, que a gente encontre essas informações, né? No próprio texto. Então, essa é a diferença. E para a gente compreender a leitura, esse processo do ato de lei, é importante que a gente compreenda esses detalhes, né? Sobre esses processos. Nós podemos dizer que a interpretação de um texto, ela é livre? Até que ponto? nós podemos levar uma interpretação, né? Chegar a uma certa interpretação, né? Será que pode ser, pode haver N interpretações em um texto? Então, sim, será que existe um limite? Toda interpretação, ela vai ser uma interpretação válida. mas esses dois questionamentos aqui, eles são para o webinário dois, é só uma provocação mesmo para vocês fazerem a leitura do texto que fala sobre, que trata do Humberto Eco, né? O Humberto Eco que escreveu sobre isso e já para a gente já ir pensando sobre isso, né? Aí, a Angela Kleymer, ela vem tratar sobre os aspectos cognitivos da leitura. Então, como foi falado aí que a leitura ela não é algo simples, ela não é um processo simples. Então, quais são os aspectos? Se ela não é simples, né? Quais são os aspectos que a gente precisa observar e que a gente precisa trabalhar, né? Com os nossos alunos para que essa leitura ela se efetive, ela não seja uma leitura apenas de decodificação, né? Então, essa, a Angela Kleymer, ela fala que a gente precisa ativar os seguintes conhecimentos prévios, que são conhecimento linguístico, o conhecimento enciclopédico, que a gente costuma falar que é o conhecimento de mundo e o conhecimento textual. Então, são os elementos importantes para esse processo de leitura, né? de absorver a leitura em sua totalidade. O conhecimento linguístico, ele é um conhecimento implícito, compartilhado pelos falantes sobre os mecanismos de funcionamento da língua e abarca conhecimentos lexicais, gramaticais e semânticos, né? Então, o conhecimento linguístico, ele está mais relacionado às questões gramaticais, né? Às questões do lógico, do sentido. Olha só o exemplo. A questão da pontuação. Olha a importância da pontuação quando você vai fazer uma leitura do texto. Se você não tem aquela... Se você não utiliza a pontuação adequadamente, o sentido do texto, ele pode alterar completamente. Ele pode mudar, né? A vírgula. Olha a importância da vírgula. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Olha o exemplo. Não. Espere. Não espere. A vírgula pode criar heróis. Isso só. Ele resolve. Isso. Isso. Só ele resolve. A vírgula pode forçar o que você não quer, né? Aceito. Obrigado. Aceito. Obrigado. Pode causar... Perdão. Pode acusar a pessoa errada. Esse juiz é corrupto. Ou esse juiz é corrupto. A vírgula pode mudar uma opinião. não. Não quero ler. Não. Quero ler. Daí para a gente identificar o quanto é importante a gente ter esse conhecimento, passar esse conhecimento também para os alunos, para que eles possam fazer essa diferenciação no momento da leitura ou até mesmo... ou também no momento da escrita, né? E não produzir um conteúdo de repente incoerente ou sem coesão. Olha o outro exemplo. Esse exemplo aqui está mais no campo da semântica, né? O ônibus tem assento, né? A Mônica fala para o Cebolinha. O ônibus tem assento? E o Cebolinha responde para a Mônica. Hum... Depende da hora que você toma, né? Então, aí, pelo fato da palavra assento, né? Ela ter mais de um significado, então, o quão é importante conhecer essas estruturas para que você consiga utilizar, né? A palavra adequada ou para que você no momento da construção do texto ou para que o aluno ele consiga também compreender, né? Aquela palavra naquele sentido que deve ser compreendida. E aí vem o conhecimento de mundo ou conhecimento enciclopédico, né? Que é aquele adquirido através das interações sociais, das situações do dia a dia, como ir ao médico, fazer uma avaliação, ficar preso no trânsito, pode ser adquirido formalmente ou informalmente. Então, são as situações mesmo vividas, né? Desde a infância, desde o nascimento e tudo isso vai construindo aí um arcabouço, né? Que ele é muito importante, mas é uma construção também que é feita na escola, né? Uma construção muito importante na escola e principalmente com a leitura, Através da leitura que a gente consegue aí também intensificar aí esse conhecimento de mundo, esse conhecimento enciclopédico. Olha só o exemplo. Aqui tem uma propaganda, né? Nós temos aí a linguagem verbal, a conjugação da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Monbijou deixa sua roupa uma perfeita obra-prima. Então, aqui, se a pessoa não tem um conhecimento prévio, né? Se ela não tem um conhecimento de mundo sobre a obra, sobre essa obra específico, né? Ela não vai conseguir fazer a interpretação adequada com relação a esse texto, né? Vai ter dificuldades. Nada como o carnaval para um merecido descanso. Após longos meses árduos de trabalho cansativo. Está falando o cara que só trabalhou seis dias em toda a vida. Então, aqui também nós temos aí ativação, é necessária a ativação desse conhecimento de mundo, né? Desconhecimento prévio, da Bíblia, para que consiga fazer a inferência, fazer, construir um sentido, né? Para esse texto. Então, nós temos aí o exemplo do conhecimento de mundo. Pessoal, não sei se vocês já assistiram esse filme. Quem quer ser um milionário? Tem alguém que conhece, que já assistiu? Sim. Sim, já assistiram. Já, né? Ele é um filme simples, é um filme simples, mas ele traz, assim, uma informação que eu acho fantástica sobre essa questão do conhecimento prévio. Basicamente, a história todinha, ela permeia por essa questão da importância desse conhecimento prévio que o aluno precisa ter. Eu vou precisar fazer um pequeno spoiler aqui para quem não assistiu, é um filme um pouco antigo, mas é um filme simples. Mas ele relata muito bem, ele expressa muito bem essa questão do conhecimento prévio e a importância dele para a leitura. É um filme indiano e o ator principal, chama-se Jamal Malik, então esse Jamal, os pais dele falecem, os pais dele são assassinados, na verdade, e aí ao longo da sua infância ele passa por muitos problemas que são muito marcantes, na verdade, são problemas que foram marcantes na vida dele e foram significativos para ele e já na adolescência ele é por uma circunstância lá ele é chamado para participar desse programa, de um programa de perguntas e respostas e nesse programa de perguntas e respostas todas as perguntas que eram feitas a ele, ele conseguia na memória buscar aquelas informações a partir das vivências que ele particularmente teve e ele conseguia responder a todas as perguntas a partir dessa vivência dessas memórias que, assim, coincidentemente aconteceram com ele desde a infância e no início dessa, desse processo de perguntas e respostas do programa, uma das primeiras lembranças dele é sobre o, um momento em que ele está em sala de aula, e ele está aprendendo sobre o livro Os Três Mosqueteiros. Então, assim, existe um estudo que diz que você aprende melhor quando você consegue emocionar, quando você consegue se emocionar com aquele momento, com aquele evento, porque quando você se emociona naquele momento, aquele evento, ele se condensa mais na sua memória, na construção desse conhecimento prévio. Então, esse filme retrata muito isso. Eu trouxe aqui um trechinho, é bem pequeno, acho que dá nove minutos. Eu vou tentar colocar ele aqui, se eu não conseguir, eu vou disponibilizar ele para vocês na sala virtual, e aí vocês podem assistir depois desse trechinho, é bem curtinho. deixa eu tentar aqui, só um minutinho, pessoal. Pessoal, então, a proposta desse trechinho, desse vídeo, é para mostrar para vocês como essa questão do conhecimento prévio, das vivências, das informações que a gente vai adquirindo ao longo da vida, como isso é importante para o processo de leitura e para o processo de interpretação das leituras do mundo em frente. Esse momento de perguntas e respostas, de certa forma, nós temos aí um gênero textual, um gênero textual, vamos dizer assim, oral, então, o Jamal estava vivenciando nesse momento esse compartilhamento de informações a partir desse gênero e isso, ele obteve sucesso a partir das vivências, das experiências dele. Eu digo que muitas das experiências que os alunos têm, eles a constroem na escola em si, sabe? Com as experiências na sala de aula, com as experiências, com as leituras que vão formando e vão produzindo conhecimento. Então, é o seguinte, agora são 19h48, nós temos aí dez minutinhos, então, eu vou abrir para o debate para a gente discutir, tinha mais algumas coisas que eu precisaria passar para vocês, mas a gente continua na próxima aula, no próximo webinário e dá tempo para passar esse restante e a gente tratar do outro conteúdo planejado para o webinário 2. Mas aí eu abro esse debate aqui com o professor com uma pergunta, vocês acham que o conhecimento prévio, esse conhecimento prévio que os alunos têm, ele é diferente para alunos do ensino fundamental e ensino médio? Será que os alunos do ensino médio, pelo tempo, será que eles têm um, eles abarcam aí um conhecimento de mundo maior do que do que os alunos do ensino fundamental? Por favor, André, repete a pergunta. Sim, sim. Com relação a esse conhecimento prévio, né, esse conhecimento de mundo, vocês acham que alunos do ensino fundamental e alunos do ensino médio, né, que já têm aí uma vivência maior, será que é diferente esse conhecimento prévio? Será que os alunos do ensino fundamental, eles têm menos, né, têm uma carga menor desse conhecimento e os alunos do ensino médio têm uma carga maior? Pode falar? Pode sim, pode sim. Eu creio, eu não creio que seja assim, depende do aluno, depende de onde sai esse aluno, como que ele chega na escola, entende? Depende do ambiente de onde ele está vindo para pertencer à sala de aula. Eu, eu tenho alunos, por exemplo, eu dou dois oitavos, um oitavo eu rendo alguma coisa, no outro eu já não rendo a mesma coisa, porque o nível dos alunos de um oitavo que é mais fraco me dá uma resposta, um oitavo que os alunos têm um nível um pouco diferente, outra resposta. Então, não tem como a gente avaliar hoje o adolescente pela etapa fundamental e pela etapa ensino médio. Nós temos alunos alienados no ensino médio e nós temos alunos alienados no fundamental, mas nós também temos alunos muito ligados no ensino médio e muito ligados no fundamental. Eu não sei se eu me fiz entender, eu creio que o conhecimento que a gente passa para o aluno, por exemplo, igual esse momento aí do filme, eu até trabalhei esse filme, um pouco desse filme com os meus alunos, alguns alunos não entenderam a dinâmica do filme, eles ficaram sem, eles não entendiam que o menino estava relembrando as vivências dele para dar as respostas. Falavam, professora, toda hora corta e volta lá para o passado. O menino, não, meu querido, é ele chegando na resposta certa através da vivência dele. E já em outro momento, os alunos captaram rapidamente esse insight aí do menino lembrar para responder. então eu acho que não tem essa diferença de fundamental no ensino médio. Bom, é a minha percepção, né, é o que o aluno traz e que vai fazer o diferencial dele em sala de aula. Com certeza, Elísia, eu penso dessa forma também. Na verdade, foi uma provocação, mas assim, não existe, eu até pesquisei, mas não existe nenhum estudo científico que fez essa análise e que é preponderante para um lado ou para o outro, mas eu penso assim, a nível quantitativo, né, a nível quantitativo, mas também não sei se dá para avaliar. É mais, a gente tende a ser mais provável que os alunos do ensino médio tenham, assim, uma carga maior de conhecimento prévio pelo fato de eles já terem passado por uma vivência maior mas, como foi falado aqui, o conhecimento é uma coisa muito particular, isso vai depender muito da vivência e pode ser que tenha alunos ali do ensino fundamental que tenham uma carga de conteúdo muito maior, né, do que os alunos que estão lá no ensino médio, então, é mais difícil mesmo de avaliar. Algumas pessoas levantaram a mão, eu acho que eu não, eu não, acho que eu não consigo, não consigo ver. se todas vão passar, é isso. Ah, sim, Ana. André, você poderia fechar a, eu estava compartilhando a apresentação? Sim. Isso. Quem levantou, Gilda? Alex, Alex, estava levantada, Ruth também, e antes disso, uma outra pessoa havia levantado a mão, acho que eu acho, Marilu, havia levantado a mão, você quer falar, Marilu, da primeira da lista dele? Então, é porque o conhecimento, né, acredito, concordo com a maioria das coisas que foram expostas aí, e a gente também tem que lembrar que conhecimento é algo muito amplo, depende de que tipo de conhecimento, por exemplo, um aluno do ensino médio, ele pode ter um conhecimento muito científico, acadêmico, mas se pegar um menino, às vezes, né, do ensino fundamental, se for comparar, por exemplo, ele que tem uma vivência do interior, de roça, né, então eu não posso mensurar se é maior ou se é menor, são conhecimentos diferentes, vai sempre depender do estímulo. E hoje, né, eu até brinco, até falar que hoje a gente tem muita informação e pouco conhecimento, né, porque a gente não consegue processar tudo, nós que somos adultos, imagine os mais novos, que não tem um método, né, processar informação. é um grande desafio esse, né, hoje. é isso mesmo, Marilu, eu concordo também com você, porque eu acho, assim, que quanto mais formação, né, a gente consegue ter, buscar, isso é válido, isso é muito válido para a gente alargar aí esse conhecimento de mundo, porque como você falou, que um aluno que ele tem um conhecimento científico e um outro que ele tem lá um conhecimento, né, lá da roça, do seu meio, talvez algumas informações, um ou outro, não vão saber responder, né, não vão saber interagir ou interpretar aquele texto por conta disso, por conta dessa realidade. Mas, daí a importância de cada vez mais a gente conseguir abarcar mais esse leque aí de formação para que a gente possa, para que eles possam ter um domínio cada vez maior, né, de todos os textos, de todas as, das interpretações, né, do contato com os diversos tipos de gêneros e conseguirem, né, lidar com aquilo de maneira bem tranquila. Alex? André, boa noite, boa noite a todos. Estamos vendo bem? tudo que a Elisa falou e os demais colegas falaram, eu compartilho, concordo com vocês, e isso me leva a uma análise que é o seguinte, às vezes, a gente apresenta um texto em sala de aula e esse texto não é bem compreendido por um aluno ou outro, porque talvez o conteúdo que nós levamos para eles não faça parte da vida deles, né, então, às vezes, falo por mim, às vezes, eu quero que eles tenham uma certa interpretação, um certo posicionamento, mas isso não faz parte do cotidiano deles, então, isso dificulta a interpretação, isso corrobora com o que foi dito, né, cada um tem um nível de conhecimento, tem uma experiência de vida, em tese, em termos de conteúdo, o aluno do ensino médio deveria ter um maior conhecimento, maior quantidade de informação que o aluno do ensino fundamental. No entanto, hoje, falando na escola pública, especificamente onde trabalha, não é isso que se observa, o aluno vem no ensino fundamental bem, quando ele entra no ensino médio, ele tem uma queda de rendimento, e aí ele começa a perder informação, informação que o aluno do ensino fundamental consegue assimilar e tem menos vergonha de se expor à dúvida, de perguntar, o aluno do ensino médio, ele tem todo um contexto ali, ligado à idade, à adolescência, que complica bastante. Então, é isso que eu queria compartilhar. Obrigada, Alex. É muito bacana a sua percepção. eu acredito, assim, que esses alunos, eles, às vezes, eles não têm, às vezes, você trabalha um texto com eles e eles não conseguem interagir com aquele texto, como você disse, e eu acho que isso é real mesmo, isso acontece por conta da vivência, talvez da vivência particular deles, mas eu vejo que no próprio processo da leitura, no próprio processo da leitura, quando você apresenta também, não que a gente não deva valorizar esse conhecimento que eles têm e trabalhar a partir daquilo que eles conhecem e que eles sabem, mas eu acho que a gente pode também apresentar esses textos, essas visões de mundo que talvez não seja a deles, para que eles, que esse é o momento, eu acho que esse processo é a oportunidade para que eles possam também conhecer as outras vivências, os outros mundos, as outras percepções. Último eventual, né? Sim, é só para fazer um comentário, eu concordo com vocês nessas colocações, mas eu falo que o conhecimento empodera e, independente da idade, tem muito a ver com bagagem, né? A bagagem que o aluno traz, o repertório que ele construiu ao longo da vida dele e esse repertório varia muito. Então, a nossa função é aproveitar o repertório do aluno para ampliar, mas nunca para condicionar. Então, eu vejo muito dessa forma a gente aproveitar o que ele traz, a partir do que ele traz das vivências, explorar isso em projetos, a gente consegue fazer isso através da leitura, da música, das questões da arte, da literatura, a gente pode englobar isso e a partir daí a gente possibilita que o nosso aluno amplie o repertório. Isso vai fazer muita falta, porque é uma construção, então, o aluno do ensino médio, e eu acho que alguém falou mais cedo, se ele não tem esse repertório, ele vai ter muita dificuldade para construir um texto, porque ele não consegue argumentar. Então, a ideia é a gente trabalhar esse repertório ampliando desde o sexto ano para que ele chegue no ensino médio com condição de produzir um texto fazendo analogias, de trazer as outras informações para esse contexto, de ler de forma crítica e não aceitar tudo passivamente, oportunizar que esse aluno possa falar, possa se expressar, possa se colocar e às vezes até considerar o ponto de vista dele, porque a gente lida com uma geração imediatista, eles clicam, pesquisam, copiam e colam e aí eles desaprenderam essa reflexão e a gente não vê mais grandes descobertas, grandes pesquisadores que surgem com novas teorias, porque a maioria vai repetir as teorias já existentes acrescentando um ponto de vista ou outro, então eu penso muito dessa forma, que eu acho que é bem isso, a gente oportunizar a ampliação do repertório para conseguir mais desse nosso aluno. Muito bacana, viu Ruth, obrigada pela contribuição, muito bacana a sua reflexão e eu, é exatamente isso, eu acho que precisa ser dessa forma mesmo. Até Ruth, gostei muito da sua participação, da sua fala, uma questão também da função social da escola, porque que é a questão da oportunidade, porque uma coisa que a André trouxe aqui que eu achei bem interessante é que a escola também tem a função de ampliar a visão de mundo e de ampliar esse repertório cultural, porque senão nós não estaremos fazendo o que é a função da educação, de reduzir as desigualdades sociais, e aí, às vezes, um aluno não teve a oportunidade de ter determinada ampliação de conhecimento, e aí, é um fator determinante, e nós, professores, fazemos muito isso, sabemos dessa importância, né? Então, pensar a leitura como um projeto, sim, de ampliação, de visão de mundo, e que é uma opção social, e que a gente... Essa colocação, Ana, é muito pertinente, eu trabalhei com uma turma no ensino médio há um tempo, há bastante tempo, e era uma turma que já apresentava vários problemas sociais, inclusive, assim, de fazer acompanhamento, porque eles tinham algumas circunstâncias de violência, e outras coisas, e era muito complicado trabalhar com eles, a minha disciplina era literatura, e eu queria trabalhar ali os poemas, as músicas, MPB, e eu preparava aulas incríveis, e era complicado trazê-los para o meu mundo. Aí eu resolvi um dia combinar com eles que eu ia escutar uma letra de funk que não fizesse apologia à droga, que não fosse vulgar, mas que eles escolhessem ali, selecionassem uma que fosse possível, eu ia ouvir, a gente ia trabalhar as referências lá desse texto dele, a análise do texto, e eles me deixariam trabalhar um texto depois. E aí a gente fez esse combinado e eles trouxeram uma música, e era uma música com um contexto bem triste, que o menino ia para a escola para comer, e aí você começa a perceber que às vezes esse aluno está se identificando com essa letra, e aí esse universo dele é muito diferente daquele que na cabeça dele é muito elitizado, então ele cria um bloqueio, e a partir do momento que a gente rompeu o bloqueio, eu consegui aulas maravilhosas, ensinei todas as funções da linguagem, as questões da literatura, e eles ficaram muito interessados, perceberam a questão da linguagem, do estilo da música, e foi incrível, foi riquíssimo, mas eu precisei ouvir para poder avançar, então eu acho, desde então eu penso muito isso, às vezes a gente vai para a nossa aula com um olhar nosso, do nosso repertório, que a gente desconsidera que não tem ali uma folha em branco, a gente tem muita bagagem, a gente precisa partir disso para poder ampliar e trazer ele para os nossos costumes, para as nossas artes, para as nossas músicas, porque se eu não ouço dele, eu estou separando, e isso é muito sério, mas é isso, muito bom, concordo muito com você. Muito bacana, viu, Ruth, essa sua percepção, a gente se colocar, na verdade, no lugar do outro, perceber o outro, a realidade do outro, e não a partir da nossa realidade, isso é fundamental. Alex levantou a mão, pode ficar a vontade, Alex. Ô Ana, só para contribuir com o pessoal, um pouco da minha experiência, e aproveitando o que a Ruth disse, e também o que o Rainon comentou há pouco no chat, a gente precisa ampliar, conhecimento de mundos a outros, só que o problema que eu vejo é que muitas das vezes a gente tem que ceder para eles, entrar no universo deles, para tentar dar aula. É muito difícil eles cederem e entrarem num universo diferente para absorver alguma coisa nova. O exemplo que a Ruth deu do funk, ou do rap, que eu também uso muito na aula, é típico. Se você leva uma música para eles, por exemplo, muitos colegas talvez consigam, a escola pública estadual é muito disple, ela varia muito de região dentro da mesma cidade. o público que frequenta é muito variável. Então, falando pela minha escola, se você leva uma música do Chico Buarque, do Caetano Deloso, isso para eles não faz sentido e eles não querem aprender, não querem crescer com isso. Mas se você leva uma música da Anitta, nada contra Anitta, ou qualquer outro rap, MC, não me importa. Mas o que eu quero dizer é que muitas das vezes você tem que você entrar no mundo deles para ajudá-los, mas isso talvez não seja crescimento para eles. O crescimento que a gente poderia contribuir, muitas das vezes eles não aceitam. Então, isso é uma percepção minha, pode ser que eu esteja enganada. Criamos ponte, né, Ruth? Isso mesmo. Mariru levantou a mão, pode ficar à vontade para a gente poder finalizar, faltam três minutos e depois Gilda vai fazer o condensado, então, encaminhar para a professora, mas pode ficar à vontade, Mariru? Então, às vezes a gente fica parecendo que essa questão muito elixirizada de um lado e a questão muito simplória, muito tem que trazer novidades. Mas a gente tem que mostrar também, por exemplo, a gente pode pegar uma questão elixirizada, entre aspas, mas que representa pessoas que saíram do meio deles, por exemplo, Cartola, analfabeto, e as letras das músicas de Cartola são, assim, extremamente complexas. para mostrar que a arte depende da questão do letramento, mas existem outras maneiras. Você pega a Carolina de Jesus com o quarto de despejo, você pega os racionais, entendeu? Que não chega para mostrar que o meio deles também pode produzir coisas de muita qualidade. se não me engano, foi o vestibular da Unicamp de 2001 que caiu, quarto de despejo, a primeira vez a discografia dos racionais, porque se você lê, se você escuta Sobrevivendo ao Inferno, do início ao fim, na ordem certinha, é uma narrativa. Ela vai mudando, e caiu, e tanto que saiu até um livro, porque quem é da periferia é muito fácil, mas você tem que ver que a Unicamp, a maioria das pessoas que tem a Unicamp, elas não são da periferia. Então, criou-se um livro para o pessoal entender a periferia. Então, está existindo isso também, né? Está bem interessante a gente pegar, mostrar que pessoas que são de comunidades, que são menos favorecidas, elas conseguem, elas conseguem não, elas também produzem cultura, arte, literatura, música, de qualidade. E como produzem, né? Exatamente, Marilu, excelente sua colocação. Ô, Andréia, nós temos agora dois minutinhos, um minuto. Gilda, você tem alguma coisa para encaminhar em relação? Não, na verdade, Ana, os comentários feitos aqui têm relação direta com as discussões que foram feitas pelos colegas, né? Aqui, Marilu, Ruth, Alex, falando sobre a questão de que, levando em consideração a questão levantada pela professora, né? Que não dava, de fato, para mensurar essa questão do conhecimento em termos de níveis, né? De ensino, mas que isso depende muito da vivência de cada aluno. E outros encaminhamentos aqui, falando de que, de fato, é preciso partir, né? Do conhecimento que o aluno tem, mas é preciso avançar isso, foi o que o Ruth colocou muito bem, né? Marilu também deixou aqui uma dica, né? Uma dica aqui de um livro que trabalha muito bem a questão do conhecimento de mundo, que chama Um Garoto Consumista na Roça, de Júlio Emílio Brás, como referência aqui também para os colegas. Então, é isso. De modo geral, o que está colocado no chat é o que vocês levantaram aqui nas discussões, tá? Acho que a gente já poderia, né, já encerrar, que a gente já tem a outra disciplina iniciando lá na outra sala, né? Já são 20 e 10. Pessoal, eu agradeço imensamente a participação de todos vocês, a presença de vocês, e um abraço e até a próxima, até terça-feira. Gente, então, até agora, né, para a próxima disciplina, nós vamos entrar na próxima aula. Boa noite, pessoal. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.